Olá! Bem-vindo ao canal YUNAHIN! Hoje eu estou aqui no Bom Retiro, no mercado coreano, para fazer uma compra bem engraçada para uma experiência com brasileiros aqui que vocês vão se divertir. Vamos lá? Música Agora você vai conhecer o produto de ovo! Música KONDEGI KONDEGI, olha bem a imagem que tem aqui no prato para vocês tentarem adivinhar qual prato que esse KONDEGI é bicho da seda Os coreanos comem como vocês encontram comidinhas de rua Sabem milho, cachorro pente, mas para os coreanos tem a opção de bicho da seda Além disso, tem coreanos para ir em casa, prepara e come com um aperitivo Até fui lá na Coreia um dia e ia vir no fogão da minha tia com bicho da seda Ela mesmo preparando para minha priminha assim Prima fina, e você? Tem bicho da seda em casa? Já experimentou? Hoje nós vamos ter brasileiros que eu vou encontrar aqui na rua E vou fazer eles experienciarem essa cultura coreana, essa comidinha bicho da seda Olha, prestem atenção nas reações, tá? Acompanhe a gente até o final Agora vamos ver a reação dos brasileiros provando PONDEGI Música Oi! Oi! Eu gostaria de vocês experimentar uma comida coreana que se chama PONDEGI É um aperitivo Sim! Então olha, um palitinho para você, um palitinho para você Vocês já viram isso aqui? Você ouviu? Não Eu acho que sim, tem um pouco que esqueci Vocês conhecem comida coreana? Gostam? Sim Então vamos ver se você não gostar dessa comida coreana, hein? Música Olha, não é fácil de abrir não, oi Música Acho que eu preciso da sua ajuda, acho que vai ser melhor você abrir aqui, eu seguro para você Música Música Ah, agora sim Música Música Dá para sentir o cheiro, vocês estão sentindo o cheiro? Música Música É, tem que me dar para sentir o cheiro aqui Um pouco, o que vocês lembram com esse cheiro? Lembram um pouco coisa salgada? Sim, salgada Bem salgada, né? Sim Fique com vontade Não Não Música 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 Tudo bem, vamos lá Música Música Pode experimentar Gostoso? Lembra camarão Ah, camarão? Quer experimentar mais? Não, tô aqui Ó, eles gostaram, hein, gente Vocês sabem o que é isso? Ah, eu nem falei pra vocês A gente quer saber Depois de comer mais um, eu vou rever Agora eu vou revelar a verdade pra vocês Esse daqui, como vocês podem ver no desenho, não sei Ou, na verdade, vocês já viram a própria postura, né? É bicho da seda Vocês já comeram algum inseto, algum bichinho? Não Primeira vez? Primeira vez E foi bem gostosa? Bem melhor do que eu esperava Quer mais um? Não, não Depois de saber, melhor não E o que vocês acharam dessa experiência? Bem melhor do que eu esperava, assim É, e não saber ajuda bastante Então, olha Vocês recomendam pras pessoas brasileiras Comprar o bicho da seda e experimentar? Fala uma palavrinha pra eles aí Ah, sim É bem melhor do que eu imagino Gente, não chega nem perto, eu acho, do que a gente imagina a seda Se você gosta de camarão, por exemplo, como eu Foi bem tranquilo É, mas eles falaram que não come mais Depois você ama o que é, né? Então, se você for comprar pra algum amigo Não revela, tá? Não revela Não revela Então, muito obrigada, gente Pela participação de vocês, tá? Muito obrigada Tchau Gente Gente, agora vamos pegar mais uma pessoa Vamos entrar aqui no shopping? Vamos, acompanha comigo Eu trouxe uma comidinha pra você experimentar uma coisa bem coreana, olha só Você já viu isso aqui? Você já experimentou? Então, você... Então, você vai experimentar hoje? Eu não me pergunto Acho que não me pergunto Vai, ó, corajoso, vai Um só, vai Eu acho que não me pergunto É, você vai ver Então, peça Só uma mordidinha Ó, o pessoal ali na rua, eles falaram que é bem gostoso, hein? Eles falaram que parece um camarão Não gosto de camarão Ah, não gosto de camarão? Ah, então, tchau Ele não se animou vendo aqui a latinha, né? Isso Não teve coragem Desculpa, gente Desculpa, né? Ah, Gina Obrigada, tá? Então, vamos lá Outra pessoa Vamos baixar outra pessoa pra experimentar Depois dessa desistência Vamos ver se a gente encontra mais um casal ali, ó Tem um casalzinho ali que eu vou tentar convidar eles, tá? Vem aqui Oi 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 Você vê, ó Eu tô com uma... É... Petista coreana Não sei se eu consegui pegar É, não sei se eu consegui pegar É, não sei se eu consegui pegar Não sei se eu consegui pegar Não sei se eu consegui pegar Pego bem Aqui é... Vocês comem muitos aqui? Aham É tipo você comprar comidinha de boa, sabe? Pecota, cachorro, quente, tal Pode ser... Agora é outra vez Pode fazer caracela Vem com quem? Não tem gosto de camarão, mas não é ruim. Não é ruim, então quer experimentar mais um? É diferente. Olha, ele é bem falazoso. Mas experimentando outro. Mais um? Não é bom, mas também não é ruim. É diferente. Agora vocês querem saber porque que é isso? Ou se ele continua sabendo ou não sabendo? Isso não é bem forte. Vamos revelar pra eles. Vamos revelar, gente, o que é isso aqui pra eles. Português é em português. E em português seria bicho da cena. E aí, gente. É, no final é bem forte. Os coreanos comeram como um delitivo, assim, hipóteses, assim. Você comeria na sua casa com hipóteses? Não. Não. Mãe, muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês quiserem fazer alguma brincadeira com seus alunos, também recomendo vocês. Você pode ver aqui e compartilhar com vocês. Não, não. Desafio daqui pra quem perdeu. É, caso chegue, vai fazendo. Também quem vai comigo, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, tem umas pessoas ali trabalhando, eu acho. Vamos tentar pegar elas, ó. Olá! Aqui é o seu. O que foi eu? Tá, elas tão trabalhando aqui, né? Então, eu posso pedir pra vocês darem uma pauzinha pra experimentar esse aqui? Acho que como ela é coreana, ela deve saber. Mas ela não sabe, né? Vamos fazer ela experimentar. Eu ainda não sei, mano. Eu adoro com isso. Sabe com o quê? Com o soju! Soju! Eu adoro com o soju macalinha, ó. Vocês não conhecem, né? Quem gosta de soju, vai adorar começar com a gente com essa fanteca, tá bom? Então, ó. Mica dica. Adoro, hein? Carita, experimentar você primeiro. O que você sente? Sabor. É que você lembra um pouco de carne. É com peixe! É um tipo de peixe. Tem um pouco de gosto de peixe, assim. É meio salgado, né? Quando você olha assim, você vê o bichinho, né? Assusta! Assusta! Vai, pessoal! Na Coreia, ela não come só isso. A gente coloca na cebolinha com tomate. Você corta bem pedacinho. Essa caldo não joga fora, hein? Essa caldo junto com esse de pandegui. Ela tá vendo isso aqui? Né? Essa caldo junto com tomate, com cebolinha, na cebola. Você corta bem pedacinho. Depois, eu ferve um pouquinho. Então, você vai adorar. Dona Lisa, pega mais um aqui. Ah, você vai comer tudo aí? Não sei não. Pode comer tudo ou não? Pode. Pode comer tudo. Pode comer tudo? Ó, Carina, pode pegar mais. Eu adoro essa aqui, ó. Agora, vamos revelar. Depois que a Carina comer mais um aqui, a gente vai revelar pra ela o que é essa coisinha coreana. Adoro essa aqui, ó. E aí, Carina? Você já ouviu falar da sopa do pandegui, não é? Sim, já. Já ouviu falar, né? Como é que as pessoas falam? Você comendo essa sopa? Isso é bom pra saúde. Bem nutritivo, não é? Tipo. É bem nutritivo. Muito obrigada pela participação. Mas agora, antes de ir embora, vou revelar. Esse daqui é o bicho da seda, Carina. Gostou do bicho da seda? Olha a cara dela. Gostei. Ela não sabia o que era isso de pandegui, né? Não. Não sabia. Eu sabia que era um bichinho. Gostei bastante. Gostei bastante. Gostei muito. E olha para mim. Dona vida da começo. Eu adoro esse pandegui. Então, gente, muito obrigada. Tchau. Se você quiser fazer uma experiência bem diferente, eu recomendo você experimentar o pandegui, tá? Mostra mais uma vez aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E continuem acompanhando os nossos vídeos aqui no canal Yuna King. Não esquece de dar o joinha, dar o sininho aí e curtir, tá bom? Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.